Vamos com a primeira gileteada, José Vieira da Silva é um mineiro de Tupaciguara É o campeão de Bom Jesus de Goiás, campeão de Araporã, Fernandope Jaguariúna Barretos Ele já ganhou dois carros em Aparecida de Goiânia, ele vem no cavalo Rio Bravo É do Zé Ricardo e do Breno Abriu, abriu a porteira, foi embora Zé, direita, esquerda, bate e puxa, boa, sensacional Vai trabalhando as maritacas, Zé Vieira, boa, pode pegar, Zé Marcelo Mouraes, no pique do rodeio Já faz tanto tempo que ela me deixou E no abandono até hoje estou Sem ela comigo Tô pagando o preço de um erro meu Eu não dei valor, quem perdeu fui eu Meu Deus, que castigo Minha vida é nos bares das ruas Tento aliviar essa falta sua Cantando e bebendo Tento demonstrar ser forte e durão Mas no fundo eu e meu coração Paga o pato com esse sofrimento O povo comenta Que virei pau d'água Não sou nenhum tranqueira Se torna bebedeira Pra afogar a mágoa Sei que fui culpado Tô pagando o preço Igual um cão sem dono Estou no abandono É porque mereço Minha vida é nos bares das ruas Tento aliviar essa falta sua Cantando e bebendo Tento demonstrar ser forte e durão Mas no fundo eu e meu coração Paga o pato com esse sofrimento O povo comenta O povo comenta E virei pau d'água Não sou nenhum tranqueira Se torna bebedeira Pra afogar a mágoa Sei que fui culpado Tento alívio Estou obrigado abuse pagando o preço Igual um cão sem dono Estou incentivando o outro Realmente que frio que me importava Regiaceir esse sofrimento Comenta que virei pau d'água Não sou nenhum tranqueira Se torna bebedeira Se torna bebedeira Pra afogar a mágoa Sei que fui culpado Tô pagando preço Igual um cão sem dono Estou no abandono É porque mereço Igual um cão sem dono Estou no abandono É porque mereço Estou no abandono